Oi, tudo bem? Hoje em dia, as áreas rurais já usam as mais diversas tecnologias para a produção agrícola e pecuária. Mas, além disso, agora também já é possível modernizar a geração de energia. Você já conhece a energia solar rural? Neste vídeo, eu vou te explicar como é possível gerar energia solar no campo e quais são os principais benefícios dessa prática. Mas antes, não deixa de se inscrever aqui no canal e de ativar as notificações para você sempre receber os novos conteúdos. Vamos lá? Você sabe como funciona a captação e a conversão da energia solar em energia elétrica? A primeira etapa é a instalação dos painéis solares, que pode ser feita no telhado de um imóvel ou em qualquer outra parte do terreno. Essas placas fotovoltaicas serão responsáveis por captar e converter a luz solar em eletricidade. A energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é levada para um inversor fotovoltaico que faz a conversão da corrente contínua para a corrente alternada, que é o padrão que a propriedade necessita. Caso a produção seja maior do que o consumo, o excedente será injetado de volta na rede da concessionária local no caso dos sistemas on-grid, gerando créditos de energia que podem ser consumidos por até 5 anos. Os elementos que compõem a captação de energia solar no campo são os mesmos que nas áreas urbanas. Basicamente, o kit fotovoltaico é composto por painéis solares, inversores grid-tie, sistema de fixação das placas solares, cabos, conectores e outros materiais elétricos padrões. A gente tem um vídeo aqui no canal só sobre esse assunto. Clica aqui para conferir. Mas quais são os principais benefícios da energia solar rural? Um grande entrave na zona rural são os altos gastos com a conta de luz, não é mesmo? Já que é necessário suprir as demandas energéticas maiores no uso de maquinários e outros equipamentos. Assim, a geração de energia por meio da irradiação solar representa uma grande economia na sua fatura de luz. Algumas possibilidades vantajosas do uso da energia solar são o uso residencial, porque é possível abastecer lâmpadas, chuveiros, geladeira, televisores, ventiladores e demais equipamentos da sua casa. O bombeamento de água para irrigação de plantações e hidratação de animais, que são necessidades diárias no setor rural. É possível fazer esse bombeamento da água para o abastecimento no campo a partir da energia solar. A desalinização, que é o processo de separação dos sais presentes na água, também pode ser feita a partir da energia solar, o que barateia esse procedimento muito e torna o mais acessível para a propriedade rural. As cercas eletrificadas instaladas para proteger as criações e dar mais segurança à propriedade também podem ser alimentadas pela energia solar fotovoltaica. Além disso, qualquer outro equipamento elétrico utilizado na sua propriedade pode ser abastecido pelo sistema de energia solar, ou seja, é possível economizar em todo o seu consumo. Outra grande vantagem é que já existem linhas de financiamento específicas em bancos, o que pode facilitar muito na hora de adquirir o seu sistema. Se você quer saber mais sobre as linhas de financiamento de energia solar, confere o vídeo que o Agnaldo gravou aqui para o canal. Mas como escolher uma empresa especializada em energia solar rural? É preciso ter alguns cuidados na contratação de uma empresa especializada em energia solar. Você precisa pesquisar se o fornecedor tem experiência em projetos desse tipo, se ele te oferece equipamentos de qualidade com garantias e se ele conta com suporte técnico adequado. Uma boa estratégia é você procurar no site, nas redes sociais e no canal do YouTube da empresa fotos e vídeos de instalações que ela já realizou. Por exemplo, aqui no nosso canal da Solar Prime a gente tem vários vídeos de instalações que os nossos franqueados fizeram. Pronto! Agora que você já sabe como funciona a energia solar rural, fica muito mais fácil economizar, preservar o meio ambiente e ter independência na geração de eletricidade. Se você quer mais conteúdo sobre esse assunto, siga a Solar Prime nas redes sociais. Eu fico por aqui. Tchau e até mais!